Canal Brega Exclusivo Senta e não para, toda cachorrona Faz a posição que eu vou te fuder na cama Toma, 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 toma aí sua malvadona Toma, 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 toma aí sua malvadona E ela quer sentar, sentir prazer, quer se envolver na minha cama Toma, 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 isso é malvadona Toma, 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 toma E ela quer sentar, sentar, desce, quer se envolver na minha cama Toma, 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 isso é malvadona Ai, 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 Diogo no beat, você é foda pra caralho Tá toda safada, de noite me chama Já que tá querendo pode vir sua malvadona Senta aí, não para, toda cachorrona Faz a posição que eu, eu te fudei na cama Senta aí, não para, toda cachorrona Faz a posição que eu, eu te fudei na cama Toma, 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 toma Toma, toma isso, é malvadona Toma, 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 toma Toma, toma, toma isso, é malvadona E a canceta sentir prazer, quer se envolver na minha cama Toma, 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 toma isso, é malvadona Toma, 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 toma E a canceta sentir prazer, quer se envolver na minha cama E a canceta sentir prazer, quer se envolver na minha cama Toma, 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 toma isso, é malvadona Toma, 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 toma 1990 E a canceta sentir prazer, quer se envolver na busca Toma, 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 ta a canceta累